Gente, vivendo e aprendendo, eu não sei tudo não, nem você, o ponto não é saber tudo, o ponto é ter humildade pra aprender, sentar com quem entende mais que você e você tá nessa rota de absorver cada vez mais aprendizados, né? Hoje os seres humanos tem que viver dentro de um conceito que é o lifelong learning, você não tem mais data pra terminar os seus estudos, você aprende a vida toda. Tem um indicador que a gente acompanha em cada turma do acelerador que a gente chama de FPP, faturamento por participante. Então a gente quer saber quanto a gente faturou em cima de cada participante que tava ali na turma. E ele é uma combinação de ticket médio da venda e taxa de conversão em cima dos participantes. Porque na hora que eu olho ali o faturamento por participante, eu meio que tô ponderando a minha taxa de conversão com o meu ticket médio. Porque tem gente, Léo, que faz evento e fala assim, Nossa, eu tive 70% de taxa de conversão no meu evento. Beleza, mas qual que é o ticket médio? Porque 70% de taxa de conversão, se te gerou 100 vendas de 100 reais cada, você faturou 10 mil reais. Então é muito melhor ter 20% de conversão que te dá 20 vendas de 100 mil cada, deu 2 milhões. Então é algo que eu criei lá no IBC atrás, que eu chamo de faturamento por participante. Porque isso vai mostrar a eficiência global da estratégia comercial dentro do evento. É uma ponderação de ticket médio e taxa de conversão. E eu nunca tinha tido esse entendimento que você trouxe, que tem indicador que é filho de dois outros indicadores. Isso é muito legal. E outro muito legal que eu já vi que você falou uma vez, até no acelerador, foi um outro que vocês criaram, que é de ROI por vendedor? ROI da equipe? ROI da equipe. Olha que legal, combinação também de outros dois indicadores. Exatamente. É o retorno sobre o investimento da folha de pagamento. Então a gente pega lá o lucro do semestre e divide pela folha de pagamento. Em marketing tem um indicador em tráfego pago, que é o ROAS. É o Return on Advertising Spanning. Ou seja, o quanto eu gero de faturamento para cada real de mídia. Então, investi 100 mil reais de tráfego pago. Facebook, Google e tal. Em seis meses. Faturei um milhão, eu fiz 10 reais para cada um real de tráfego. E eu gosto de interpretar a folha de pagamento como se fosse uma ação de marketing. Então, beleza. Investi X em folha nesse semestre. Vou pegar um número aleatório. Um milhão de reais de folha. E nesse mesmo semestre eu fiz 5 milhões de reais de lucro. Então, eu tenho 5 reais de lucro para cada um real de folha. Isso me ajuda a entender se eu estou inchando a minha folha ou não. Porque em empresas de alto crescimento, acaba que muitas vezes a empresa, os empreendedores têm essa sensação. Caramba, eu estou inchando a minha equipe. Porque eu tinha, pô, no começo do ano a gente tinha 40, estamos terminando com 100. Mas eu só estou inchando se eu estou perdendo muito lucro por real gasto em folha. Porque não importa, minha folha era 200 mil, agora é 1 milhão. Mas se nesse 1 milhão de folha semestral eu estou fazendo mais reais de lucro por real em folha, eu não estou inchando a folha. Então, eu chamo isso de retorno sobre investimento. Eu chamo de ROI da folha. É isso, né? Eu achei bem legal. Agora um ponto só de atenção. Acho que é legal, Marcos, a gente falar. Manda. Que é o empresário, o gestor que estiver assistindo, ouvindo, não pode se assustar porque a gente está falando de vários indicadores novos. E o cara vai pensar assim, pô, eu não tenho nada ainda. Já estão falando lá de ROI da folha, de EUTIF, não sei o que lá. O legal é a gente falar sempre o seguinte, né? Cara, começa com o básico. Boa, boa. Se não tem nada, começa com o básico. E aí, por que você criou esse indicador lá no IBC? Porque você já sabia que era importante, depois de analisar muito o faturamento, de analisar a quantidade de pessoas, depois você criou, né? É, a gente estava crescendo muito e direto vinha. Pô, nós estamos inchando a equipe, gerente pedindo o funcionário e tal. Está inchando, está inchando. Aí um dia veio essa ideia na minha cabeça. O que a gente pode fazer, né? Para medir. Exato. Como que a gente pode medir se está inchando ou não? Que algumas empresas fazem uma outra métrica, que é boa, mas eu acho que é pior que essa. Que eu pego o lucro e divido pela quantidade de pessoas e aí eu sei meu lucro por colaborador. Já é legal, mas por que eu acho que é menos eficiente? Porque, pô, eu posso trazer cinco colaboradores a dois mil reais de salário cada, é só mais dez mil de folha. E posso trazer dois colaboradores de vinte e cinco mil cada, é cinquenta mil de folha. Então, se eu contratar pouca gente que ganha muito, eu vou estar inchando, eu posso estar perdendo o ROI da folha, mas nesse cálculo de faturamento por colaborador, o lucro por colaborador vai dar pouco. Entendeu? Tem um livro legal que é Como Mentir com Número ou Como Mentir com Estatística, algo do tipo assim. Que é justamente isso, é como você consegue levar para interpretações erradas quando você olha um número e acha que está bom. Por exemplo, esse ROI do número de pessoas. É o lucro por cabeça, lucro por colaborador. Muito legal você trazer isso, Léo, de, pô, faça o que você pode no momento que você está. Até algumas empresas e alguns empreendedores, erroneamente, eu acho que eles acabam criando o que eu chamo de neura do número. Como é que eu sei disso? Já aconteceu de eu estar lá no palco da imersão do acelerador empresarial, falando de indicadores e tal, enfim. Inclusive na sua turma que você fez, eu falei, caramba, eu vou falar de indicadores, vou falar um monte de groselha aqui e o Léo vai me corrigir. Porque você entende isso muito mais que eu. E aí estou lá, falando de indicadores e pá. Aí o empresário levantou a mão e me fez uma pergunta assim, Léo. Marcos, como é que eu faço para ter indicadores para ver se a minha secretária executiva está indo bem? Aí eu perguntei para ele assim, cara, de 0 a 10, o quanto você está feliz com ela? Ela falou, 10. Tá aí o indicador, né? Porque senão a gente cai numa neura do número. Pô, como é que eu sei se a minha equipe de limpeza está deixando o banheiro limpinho? Tudo dá para medir? Dá. Mas eu também tenho que entender que apurar indicador, formatar indicador, acompanhar esse indicador, criar plano de ação em cima dele vai dar trabalho. Então eu tenho que ter uma cesta de indicadores proporcional ao momento do negócio. É o que você está falando, né? A empresa que está nascendo ali, está nos primeiros anos, faturamento, margem, coisas mais básicas. Agora o teu negócio já está com 50, 100, 200 pessoas, aí você vai ter uma cesta de indicadores maior. É só ter essa aderência entre o momento da empresa e a cesta ali de indicadores. É só ter essa aderência entre o momento do negócio.